Oi pessoal, quem fala é o professor Tiago Calabraro Meneghazi e vamos dar início a uma sequência de vídeos sobre as resinas compostas. A ideia principal deste primeiro vídeo é falarmos um pouquinho sobre a sua composição básica, a estrutura básica, então, o que é importante conhecermos acerca das resinas compostas. Este material, então, ele é composto por uma matriz básica de natureza orgânica, pela chamada carga inorgânica, portanto, então, uma natureza diferente da matriz, um agente de união, exatamente para promover a união química entre as duas primeiras estruturas, e um sistema iniciador-acelerador, que será responsável pela polimerização deste material e a sua futura utilização como uma restauração propriamente dita. A matriz da resina composta trata-se de uma estrutura de natureza orgânica e amorfa, o que permite a sua modelagem à cavidade. Esta matriz, nas resinas compostas atuais, é formada basicamente por monômeros, em especial, os metacrilatos. Então, nas atuais resinas, nós temos como principais representantes destes metacrilatos o bis-GMA, o U-DMA, o bis-EMA e o Teg-DMA, todos eles monômeros de alto e baixo peso moleculares, que, após a polimerização, se unirão em um polímero. Inserida na matriz de natureza orgânica, nós temos a chamada carga inorgânica, formada basicamente por partículas minerais, portanto, de natureza inorgânica, cujos principais representantes nas resinas compostas atuais são o quartzo, o vidro ou a sílica. Essas estruturas são quimicamente inertes. No entanto, em função da sua rigidez, elas serão responsáveis por fornecer uma das principais propriedades físicas da resina composta, que é exatamente a sua resistência à compressão. A quantidade, o tamanho e a forma, mas especialmente o tamanho dessas partículas e a quantidade dessas partículas em proporção à matriz orgânica, serão fundamentais na classificação dessas resinas compostas e também vão interferir diretamente em outras propriedades, como, por exemplo, a contração de polimerização. Então, como veremos em vídeos subsequentes, a classificação das resinas compostas, a principal classificação será dada em função do tamanho das partículas inorgânicas e também da sua quantidade. Outras partículas existentes no rol de partículas inorgânicas estão o estrôncio e o bário, não responsáveis, agora, pela resistência, mas sim pela radiopacidade desse material tão importante na análise radiográfica das restaurações. Portanto, até o momento, nós temos uma matriz de natureza orgânica recheada com partículas de natureza inorgânica. Agora, diferente da imagem que nós vemos, em que tudo faz parte de uma mesma composição química, muda-se apenas o estado da matéria, então sólido e pastoso, nós temos na resina composta dois materiais de estrutura completamente diferentes, então uma matriz de natureza orgânica e uma carga de natureza inorgânica. Como unir, então, essas duas estruturas? A ideia, então, é exatamente lançar mão do chamado agente de união. Então, em função da natureza diferente dos componentes, houve a necessidade da aplicação do recobrimento da superfície da estrutura inorgânica por um agente de união, o chamado silano. Então, nós temos, na verdade, uma molécula bifuncional, que é o silano, que vai fazer a união, vai promover a união química entre as partículas de carga que são de natureza inorgânica e a matriz de natureza orgânica. Então, nós temos ali dois radicais, um deles se unirá com a porção inorgânica e outro se unirá com a porção orgânica, formando, então, uma estrutura coesa, fisicamente coesa, que melhorará todas as propriedades físicas da resina composta enquanto material restaurador. O último componente da composição básica das resinas compostas é o chamado sistema iniciador-ativador, que será responsável diretamente pela reação de polimerização das resinas compostas. Conforme nós vimos anteriormente, a porção quimicamente ativa das resinas compostas é a sua matriz orgânica. E é exatamente nesta matriz orgânica que ocorrerão as reações químicas que transformarão aquela massa plástica amorfa em uma estrutura rígida e com forma necessária e suficientes para que aquela resina composta possa atuar como uma restauração efetiva de dentes anteriores e posteriores. A reação de polimerização ocorre a partir da aproximação e da união química dos monômeros presentes na matriz orgânica da resina composta. A reação tem início quando o componente iniciador é excitado, é ativado por outro componente, o chamado ativador. Quando esse ativador é uma outra substância química, esta reação é eminentemente química. Então, nós chamamos de uma polimerização química. Então, eu tenho o iniciador em uma pasta, o ativador em outra pasta, que quando misturados em uma pasta comum, nós temos este pontapé inicial para a reação de polimerização. Nas resinas compostas atualmente utilizadas como materiais restauradores diretos, a polimerização não é mais iniciada por uma substância química, mas sim pela luz. Então, nós dizemos que trata-se de uma polimerização física, mais especificamente uma fotopolimerização, porque se ativa a partir da luz. Então, a luz funciona como componente ativador e o componente iniciador está presente na matriz orgânica dessas resinas compostas. São as alfa-diquetonas, em especial a cânforo-quinona. Muito bem. Em resumo, nós temos uma estrutura como essa esquematizada no livro do professor Baratieri. Então, dentro da estrutura da composição básica da resina composta, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma matriz orgânica, inicialmente amorfa, composta por monômeros, especialmente metacrilatos, onde estão inseridas as partículas inorgânicas ou a carga inorgânica e como são de naturezas diferentes as partículas que são inorgânicas, minerais e a matriz de natureza orgânica, para que elas funcionem, para que elas tenham coesão, para que funcionem de uma maneira integrada fisicamente, nós necessitamos da aplicação do agente de união recobrindo toda a superfície dessas partículas inorgânicas. Então, nós temos neste esquema representada a matriz orgânica, partículas inorgânicas, todas envoltas por um agente de união, que é o silano. Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, a ideia é iniciarmos, então, uma sequência de vídeos acerca das resinas compostas. Hoje falamos da composição básica e, a partir dos próximos vídeos, trataremos das propriedades, da reação de polimerização, questões clínicas, da classificação dessas resinas compostas, a indicação e também dos aparelhos fotopolimerizadores. Estas são as nossas referências utilizadas para este vídeo. Quaisquer dúvidas, vocês já sabem onde nos encontrar. Nós temos aqui este canal no YouTube, nosso perfil no Facebook, Twitter, Google+, e também diretamente no nosso e-mail. Grande abraço e até a próxima! Tchau!